bora lá então minha gente boa noite são 19 horas e um minuto vamos começar aqui então a nossa aula de cálculo né quarta e sexta não esqueça que a gente vai ter aulas de cálculo 1 é a parte introdutória até chamaria de introdução ao cálculo onde a gente vai conversar aqui a ideia é fazer uma aula parecida com a da universidade então geralmente a o momento aqui ele é é como se você tivesse lá na universidade a gente está planejando alguma coisa perto de 100 minutos né mas então mas isso aqui vai ficar gravado né vocês podem ver depois e também é tem o google sala de aula desse curso e ele está o link dele está na descrição mas eu acho que eu vou colocar no comentário é fixado é onde é onde estará o ambiente em que a gente vai disponibilizar lá as atividades a gente nós vamos colocar lá também esses vídeos é esse vídeo também como é um vídeo que fica assim de mais de uma hora é para facilitar o consumo né para facilitar você ver a gente depois vai cortar os assuntos e vai deixar ele pequenininho né para que vocês possam ver e vamos disponibilizar isso lá no ambiente virtual então moçada dá um pulinho lá é no ambiente virtual é e também você vai ver aí que tá ativada a função membros né seja membros então avalia lá porque a gente programou uma porção de coisa aí que eu acho que são retornos bem bacana para você mas avalia lá dá uma olhadinha lá depois beleza beleza é então é isso que a gente vai vamos começar então a gente vai conversar aqui hoje vou mostrar para vocês o que que a gente vai fazer ok e aí olha aí bom gente meu nome é Luiz Cláudio eu estou junto com vocês então nessa caminhada a gente vai dar dar continuidade aqui ao que nós fizemos no nosso último encontro se você tá chegando aqui é agora você se precisa saber que uma aula já aconteceu o vídeo da aula vai estar disponibilizado lá no ambiente virtual mas também tá aqui no YouTube só que lá a gente vai organizar direitinho e depois a gente vai cortar é a os assuntos que nós discutimos que foi basicamente fatoração produtos notáveis né E aí hoje a gente vai falar a deixa eu falar com vocês aqui rapidamente ó o do que a gente vai falar aqui hoje nós vamos falar sobre para que tá vendo a nós queremos fazer um negócio tão assim organizadinho que até um plano de ensino tem com tudo que a gente vai discutir aqui ó as datas né tem até um dia que eu vou estar viajando as datas e o que que a gente vai estar discutindo em cada momento tá aqui esse plano de ensino ele tá lá no ambiente virtual aproveitando e mostra vocês aqui o ambiente virtual né aqui eu já postei essa aula de hoje aqui já tem algumas atividades que você entrando aqui você pode fazer atividades de pré cálculo nós ainda estamos no pré cálculo hoje depois tem aqui os outros tópicos que a gente ainda vai preencher ainda mas vem para cá que você não vai se arrepender vai ser um negócio bem bacana ok bom dito isso voltando para cá hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre é eu já me apresentei meu nome é Luiz Cláudio né eu não sei se já me falei é mas é isso a gente vai caminhar junto aqui hoje a gente vai falar sobre o conceito de função né não é um negócio que surgiu assim é do nada a propósito quando você olha um pouco para a história da matemática você fala assim puxa vida não acredito que demorar tanto tempo para esse conceito é vamos dizer assim cristalizar mas cara mas demorou um tempão você acredita que até assim 1500 a gente não tinha o uso de desses símbolos que nós utilizamos hoje não tinha a bc para poder representar coisas desconhecida não tinha foi um camarada chamado viet que é começou a utilizar essas letras para representar coisas que você não conhecia né e depois disso ainda demorou um tempão ainda para para que a esse conceito de função ele se cristalizar na forma que a gente conhece hoje na verdade assim na por volta ali de mil e sete final de mil e setecentos início mil e oitocentos a gente ainda estava ali engatinhando com esse negócio ainda pois é mas aí hoje a gente vai falar sobre funções né é nós vamos falar sobre funções aqui ó e eu vou tentar ajudar vocês a compreender isso aqui nós estamos aqui ainda no pré cálculo né o cálculo mesmo a gente vai começar né não é agora agora na próxima a gente já deve começar mas assim ó a gente vai falar que é o que é o conceito de funções e gráfico das principais funções e o que que eu gostaria que você é soubesse ao final dessa aula então ao final dessa aula eu gostaria que você fosse capaz de fazer essas coisinhas aqui ó reconhecer o que que é o gráfico o que que é uma função e o que que é uma lei de associação né saber o que que é isso aqui vai ser bacana se você souber depois é isso aqui é um negócio que os estudantes eles têm assim uma certa dificuldade que é de fazer o esboço do gráfico de uma função eu vou preparar também umas atividades para que vocês possam fixar essas ideias é importante que você saiba esboçar esboçar não é fazer o gráfico perfeitinho não gente é você saber a forma do gráfico é uma parábola com a concavidade para cima é uma reta ou então é uma é uma função exponencial ela é aquela função crescente ou ela é crescente é um logaritmo é um seno é um cosseno entendeu então assim a ideia é a gente sair daqui hoje sabendo o gráfico das principais funções né as principais funções a gente vai querer saber os gráficos e aí as principais que eu coloquei aqui são assim a função constante a função afim a função quadrática a raiz quadrada a exponencial o logaritmo e também o seno e o cosseno vamos dar uma passeada por essas funções e vamos gravar qual é qual é a forma qual é o jeitão de cada um desses gráficos né e na gente também vai dar uma olhadinha em um sistema de álgebra por computador para nos ajudar a construir esses gráficos então a ideia é usar um desses dois softwares aqui o geolgebra ou matemática para que a gente possa fazer gráficos de funções eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer isso aí ok então ao final dessa aula é de se esperar que os estudantes né vocês sejam capazes de fazer isso que a gente colocou aqui vamos ver se a gente para que você é consiga fazer isso aí então lá isso é o que eu quero né então eu já tô deixando claro aqui onde é que a gente quer chegar beleza agora vamos vamos voltar lá no ensino é um final do ensino fundamental início do ensino médio que quando esses conceitos aqui são apresentados para vocês né o conceito de função é o conceito de função você pode encarar ele assim como uma relação entre dois conjuntos então eu poderia ter que por exemplo aqui um conjunto a é e aqui eu tenho um conjunto b ó eu tenho ali tem o b aqui e eu tenho uma relação de a para b né eu costumo dizer escrever assim né desse jeito aqui ó eu tenho uma relação essa relação vai de a para b é bom chamar essa relação de f f é o nome da relação né é o nome da relação e aqui a gente tem alguns alguns pontos né eu tenho aqui alguns valores é sei lá que eu tenho três aqui eu tenho menos dois aqui eu tenho cinco aqui eu tenho 10 ok é e do lado de cá eu tenho outros valores dois pode ser quaisquer aqui vai sei lá aqui é o 7 aqui é o 10 aqui é o 13 e aí eu tenho aqui também uma relação a relação entre esses elementos então vamos dizer o seguinte ó que esse três aqui ele vem cá no sete né que esse dois ele vem aqui também no sete e esse cinco aqui ele vem cá no 13 e esse 10 ele vai lá no 10 por exemplo é aqui você tem um exemplo de função né um exemplo de função a nesse caso aqui você diz o seguinte olha só é você 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 tem assim que o 3 vai no 7 através da relação f e aí você para você escrever isso que o 3 é transformado no 7 você tem que escrever a assim mais ou menos ó que o f de 3 igual a 7 eu estou ligando o 3 com o 7 né o 3 com 7 o menos 2 ele liga com 7 então aqui eu vou escrever aqui o menos 2 ele liga também com 7 a mais pode você ter dois números aqui com a mesma correspondência pode para ser função pode daqui a pouco eu vou falar definição de função para vocês mas assim só a relação aqui ó o 5 está relacionado com 13 então a gente escreve assim ó que o f de 5 ele é igual a 13 né e o 10 está relacionado com 10 então a gente espera assim que o f de 10 é igual a 10 agora como é que eu sei que isso é uma função que o que tem acontecer para você ter uma função veja esse primeiro conjunto aqui a gente dá um nome para ele esse primeiro conjunto que a gente chama de domínio né domínio é o domínio de uma função é esse conjunto de partida aqui o onde você chega isso aqui é chamado de contra domínio ó contra domínio domínio a no caso aqui ó o contra domínio poderia ter até outros valores aqui vamos supor que eu tivesse aqui um menos 4 e aqui eu tivesse um 8 por exemplo o contra domínio seria tudo né isso aqui tudo seria o contra domínio então uma função transforma elementos de um conjunto a que eu chamo de domínio em elementos de um outro conjunto que eu chamo de contra domínio ok esses elementos que estão aqui ó é bom deixa eu colocar pintado aqui esses elementos que estão aqui que fazem parte que estão em correspondência com algum lado do outro conjunto isso aqui a gente chama isso aqui de imagem então esse conjunto que eu tô marcando de verde aqui ele é o conjunto imagem né então esse verdinho aqui ó deixa eu colocar aqui ó esse que você tá vendo em verde aqui a gente chama ele de imagem ó e ma gen então a imagem o conjunto imagem é o conjunto de todos os pontos né todos os valores aqui do contra domínio que estão em correspondência com alguém do domínio e para ser função o que é necessário é que todos os elementos aqui do primeiro conjunto eles tenham um correspondente no segundo e esse correspondente tem que ser único ah mas e o sete eu tô implicado com esse sete porque o sete não tá com dois correspondentes não o sete não está o sete é correspondente de dois mas ele não está com duas correspondências é sabe o que que seria duas correspondências seria se fosse assim quer ver deixa eu colocar para você aqui se eu colocasse o 10 aqui indo no 8 também aqui ó isso seria um problema isso não seria uma função né uma vez que a gente se a gente fizer isso aqui isso aqui não é função então para ser função é preciso que todo mundo tenha correspondência que a correspondência seja única ok bom então esse que eu tô relembrando lá no final do nono ano início da da primeira série a gente tá aqui no pré cálculo ainda né é então esse aqui é o conceito de função aqui ó você pode você poderia é pensar e essas correspondências aqui você poderia pensar elas em um sistema de coordenadas onde aqui você colocaria os elementos do conjunto a e aqui você colocaria os elementos do conjunto B você marcaria os elementos do conjunto B aqui e os elementos do conjunto A você marca aqui né de modo que você aqui por exemplo 3 no conjunto A e 7 no B eu teria é como se fosse assim ó 3 no A e vamos supor que em algum lugar aqui eu vou marcar aqui ó aqui é o 7 aí eu vou ter aqui 7 no B de modo que se você fizer isso você vai ter uma porção de proporção de pontos aqui ó menos 2 com 7 menos 2 com 7 também vai estar aqui ó vamos supor que aqui está o menos 2 e aqui está o 7 você tem o outro ponto aqui você tem o 5 aqui ó que vai lá em cima com 13 que vai estar em algum canto aqui né com 13 e assim por diante então você consegue dar uma representação visual para essa relação aqui quando você faz esses desses desses pares de números aqui um par ordenado não geralmente a gente faz isso né marca aqui na horizontal os elementos do domínio e na vertical fica os elementos do contra domínio ok então uma função é isso é uma relação é entre dois conjuntos de modo que todo elemento do primeiro conjunto tenha um único correspondente no segundo conjunto aqui vocês estão vendo que a gente não colocou função é com nenhuma regra de transformação mas assim eu poderia olhar aqui uma função como se fosse uma caixa né eu posso pensar em uma caixa de transformação assim ó é e aí eu posso ter uma regra de transformação eu tenho aqui uma caixa e nessa caixa agora eu ponho uma regra aqui ó eu falo assim ó eleva eleva ao quadrado ó eleva ao quadrado e adicionam ó e adiciona né de modo que eu tenho aqui uma regra então quando eu entro com um número aqui vamos imaginar que aqui agora eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui ó eu vou entrar aqui com um número e depois esse número vai sair de cá ele vai sair transformado do outro lado e vai sair do outro lado transformado né então por exemplo suponha que a gente entra aqui aqui com o sete se eu entrar aqui com o sete e a regra que é elevar ao quadrado mais e adicionar um então se eu eleva o sete ao quadrado da 49 aí eu adiciono um então vai sair aqui 50 é eu posso representar essa relação assim ó eu entro com sete e sai 50 então eu tenho um par de números aqui que é é representa a entrada e a saída se eu entrar aqui é com um outro valor aqui por exemplo que você entra aqui com será menos 3 vai se você entrar aqui com menos 3 que que vai sair do lado de cá então se você entrar com o menos 3 aqui ó vamos colocar aqui assim menos 3 aqui aqui aí do lado de cá ó eleva ao quadrado e adiciona mais 1 não é isso é menos 3 ao quadrado dá mais 9 aí a gente adiciona mais 1 é mais 9 aí a gente adiciona mais 1 vamos ficar com que 9 mais 1 dá 10 não é olha aqui ó dá 10 aqui viu e assim por diante eu posso ter aqui uma uma regra de transformação como essa da caixinha que está vocês vocês estão vendo aqui tá vendo entra daqui sai daqui então eu vou entrar aqui por exemplo agora vamos supor que eu entre com sei lá vamos colocar aqui o 4 ó eleva ao quadrado a 16 com mais 1 dá 17 então aqui você tem assim ó menos 3 com 10 e aqui você tem 4 com 17 ó 4 com 17 17 é bom e se você entrasse aqui com um valor genérico vamos pensar aqui com uma entrada genérica aqui vamos colocar aqui você entrou com um valor qualquer ali e eu quero saber qual que é a saída aí entra um negócio que a gente vai chamar de regra de associação né lei de associação porque se eu entrar aqui ó com um x aqui é aqui vai sair uma outra coisa só que essa outra coisa aqui esse y ele depende da entrada ele depende do x aqui ó se eu entro com 7 tá sai 50 tá vendo 50 depende da entrada que foi o 7 se você entrar com outro número aqui como é o caso aqui do menos 3 vai sair 10 você entrou com 4 vai sair 17 e assim por diante hoje hoje boa noite agora se eu tenho essa regra que eleva ao quadrado e adiciona mais um eu posso pensar em relacionar a entrada e a saída veja que aqui eu tenho um par ordenado x e y eu tenho x na entrada tem o y na saída né como é que eu relaciono eu relaciono olhando para ir para cá eleva ao quadrado e adiciona mais um então a saída é você pegar a entrada elevar ao quadrado e depois adicionar mais um então isso aqui é o que a gente vai chamar de lei de associação ou regra de associação né eu tenho aqui y igual a x ao quadrado é a minha regra de associação você pode observar que cada um que você pega aqui no domínio ele só tem um correspondente lá na imagem lá no contradomínio mas se você pegar não confunde você pode ter dois valores diferentes que levam no mesmo se você pegar o 3 aqui por exemplo o 3 elevado ao quadrado da 9 e a saída vai ser 10 do mesmo jeito isso não tem problema ok então isso aqui chama lei de associação né isso aqui chama-se lei de associação ok ok bom beleza ah deixa eu falar com vocês aqui ó aproveitar que a gente está aqui e deixa eu te mostrar aqui no no outro programa aqui vamos pegar aqui aqui deixa eu voltar para aqui deixa eu vir aqui e mostrar para vocês o que isso que eu acabei de mostrar isso aqui é o gelgebra acho que você já deve conhecer já né é eu já falei com ele na última aula mas vou colocar aqui o link para vocês mas eu acho que não precisa de você acompanhar lá agora não mas assim ó depois que você e você pode até usar ele sem cadastrar tá mas aí você pode vir aqui ó em gelgebra clássico e aí uma vez que você clica aqui você vai parar eu gosto do clássico né aí você vai parar nessa nessa janela aqui o que que eu gostaria que você é observar se aqui deixa eu ver aqui é do jeito que tá aqui já tá é já está bom já é isso que eu coloquei ali agora pouco né de você ter que na horizontal você tem na horizontal você tem aqui os elementos que estarão no domínio e na vertical o contra domínio né na vertical o contra domínio vamos 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 supor o seguinte que eu coloque aqui um valor para entrada vou colocar um pontinho bem aqui embaixo ó um pontinho bem aqui embaixo esse pontinho ele vai caminhar aqui em cima desse eixo esse pontinho tem uma abcissa aqui tá vendo ó tá vendo que é 3 e 18 3 e 18 então a se eu mexer com ele aqui ele modifica certo deixa eu aumentar o tamanho desse pontinho aqui para ficar mais fácil você poder ver vai fazer o tamanho deixa eu colocar um ponto aqui e cadê o tamanho dele para mim aqui ó achei e tá aqui o ponto eu coloquei grandão entenda o seguinte eu quero que você observe para esse aqui ó 2,84 né agora eu vou colocar um outro ponto só que esse outro ponto é só que esse outro ponto eu vou fazer vou fazer com que ele dependa desse ponto que foi colocado aí então veja esse ponto todo ponto aqui vai ter um x e y tem um abcissa e uma ordenada não é é o x aqui no caso eu quero que o ponto fique bem aqui ó bem em cima do eixo y qual que é a característica de um ponto que está em cima do eixo y não é que o x dá zero não é assim ó o ponto no x não é zero se o x for 0 e você colocar qualquer valor aqui olha lá ó o ponto vai ficar em cima do eixo y toda vez que o x for 0 o ponto tá em cima do eixo y agora o que que eu quero o que que eu quero que você perceba eu quero que você perceba uma dependência aqui então eu vou colocar assim ó eu quero que pegue o x do ponto a e eleva ao quadrado e depois adiciona mais um né adiciona mais um olha só olha só o que que vai acontecer você vai ver que quando eu mexer com esse pontinho aqui ó tá vendo esse pontinho ver aqui eu vou colocar ele vermelho bem grandão vermelho e vamos colocar ele grandão aqui quando eu falo que um ponto depende do outro o ponto B está em função do ponto A aqui eu acho que eu posso até chamar esse esse ponto aqui de y para você poder ver ó e esse aqui é o x vamos chamar esse aqui de x vai aqui ó x o que eu quero que você perceba isso aqui tá vendo ó tá vendo que um ponto depende do outro um ponto depende do outro então quando você movimenta o x aqui você obtém uma correspondência lá e a mim me interessa na verdade onde é que está o ponto aqui ó onde você vai ter a abscissa do x e a ordenada do y então eu me interesso por esse ponto aqui ó o x do ponto x do ponto x que eu chamei ali embaixo né e depois eu quero aqui o y do ponto y grande tá vendo aqui ó esse pontinho eu vou pedir para ele deixar um rastro aqui ó exibir rastro é se você agora fizer isso aqui olha só o que que vai acontecer você tem vários pontinhos aqui não tem mas na medida que você vai mandando aqui com o ponto x você vai formando ali ó um desenho nesse caso aqui é uma parábola então disse que o gráfico esse gráfico daquela relação y igual a x ao quadrado mais um é uma parábola ok estão vendo aqui ó é isso bom agora vamos voltar lá para o outro programa e para a gente continuar é muito bem tá aqui bom então você já viu que a gente consegue então ter ali um um gráfico né um gráfico e aqui eu estou definindo para você formalmente o que que é uma função ó a gente escreve assim ó f de a para b para a gente avisar que eu vou pegar os elementos de um conjunto a para o conjunto b o que que é comum aqui o que é comum aqui a gente escrever assim ó f de r em r ou seja eu vou transformar um número real x x em um número real y eu vou transformar o número x em um número y e aí eu digo assim ó esse y depende do x então isso aqui é a minha função a minha lei de associação é do mesmo jeito aqui eu tô dizendo o seguinte ó para cada elemento do a então um x aqui dentro do a ele vai levar isso aqui em um único elemento lá dentro do b e aí a gente costuma dizer o seguinte esse y ele é escrito em função do x você viu lá no no na construção agorinha lá né que essa questão da dependência você mexe um pontinho lá embaixo o outro mexe lá em cima então um ponto depende do outro então é comum você escrever assim por exemplo assim ó x e aqui x quadrado mais um ou então você coloca assim x aí uma setinha assim e aqui você coloca assim x quadrado mais um é ou você coloca assim é y igual a x quadrado mais um ou então f de x igual a x ao quadrado mais um então tudo isso aqui são formas de representar funções beleza esse aqui é o nome da função né é repare que quando você você vai ter aqui na verdade o pontinhos aqui você vai ter o a aqui e aqui você vai ter o b lembra lá que nós fizemos agorinha lá você vai ter um x aqui e aqui você vai ter o f de x quando você mexer no x aqui embaixo ó o seu f de x ele tá marcado bem aqui ó o seu f de x tá marcado bem ali e quando você mexe no x aqui o seu f de x mexe também por isso que a gente diz que o y ele está colocado em função do x aqui ó o y está colocado em função do x ok beleza com relação a isso aí né é tranquilo é difícil não é difícil não é oi jorge bem-vindo outro jorge olha que legal muito bom é isso aí beleza estamos aqui fazendo o basicão né gente é assim sou é o pré cálculo aqui ainda tá bom é isso aí Obrigado.